Aí é que vem a terceira chave. Visualizar. Visão. Visualizar. Provérbios 23, 7, diz assim. Como imaginou na sua alma, assim acontecerá. Então, a Bíblia fala que a nossa fé, imaginação já vem disso, uma imagem em ação. Então, eu vou me ver, como Deus fez com Abrão. Abrão estava lá, não vou ser pai, não vou ser pai de multidões, não vou ser um grande líder. Deus tirou ele da tenda, olha aí, teve que remover. Tirou ele da tenda e disse, olhe para as estrelas do céu e olhe para a areia da praia do mar. Assim como os grãos você não consegue contar de areia da praia e as estrelas do céu você também não consegue contar, assim será a sua descendência. Abraão levou 25 anos, ele tinha 75, foi pai aos 100 anos. Ele levou 25 anos para conseguir entender que ele tinha que visualizar. Quando ele conseguiu enxergar, visualizar, nasceu Isaac. Então, o que nós temos que entender aqui? Eu posso estar na pobreza, na miséria, sem dinheiro, sem nada, mas eu tenho que ter uma visão de onde eu quero chegar. O grande exemplo disso é José. José viu os feixes, José viu a lua, José viu o sol e as estrelas se inclinando para ele. E ele era pobre ainda. Ele era pequeno. Não era governador. Não era. Não era. Então, o segredo é isso, você mesmo está na situação de pobreza, na miséria, endividado, você começa a imaginar e visualizar. Se vê lá. Se vê lá, já estando lá, próspero, bem sucedido, com sucesso. E algo que pode ajudar, alguns falam isso, e vou perguntar se o bispo concorda com isso que eles falam, que ajuda a questão de imagem, de ter visão, de andar com pessoa próspera. Que eles falam isso, ande com pessoa próspera, pessoas vencedoras, que isso vai... Há uma grande máxima que disse, você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Nós somos a média das cinco pessoas que nós mais andamos. A gente fala assim, não, não, não. É, pode ter certeza, sua linguagem vai ser aquela. E qual o conselho que eu dou? Então você anda com... Pessoas ricas, produtivas, sábias, inteligentes. Você começa a ficar inteligente, sabe? A vida diz, anda com sábio. Vai levantando você. Mesmo que você estiver no nível aqui... Exatamente, por quê? Porque quem é onde você está, você não consegue visualizar. Está difícil, você não tem dinheiro, você não tem a água, você não tem a luz, você não tem 10 reais, você está no sertão, árido, só o deserto. Então, quando você anda com aquela pessoa que tem um carrão, anda com aquela pessoa que tem uma casa, anda com aquela pessoa que tem luz, que tem água, você diz assim, Ei, eu também posso. Hoje eu não tenho. Mas um dia, quem sabe, eu chego lá. E aí o que acontece? Se nós somos a média das cinco pessoas que mais nós convivemos, e às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não acredito nisso, porque tem gente que anda com rico e fica pobre. Mas é a mentalidade da pessoa. Ainda não conseguiu mudar a mente dela. Não, tem gente que, por exemplo, se chegar aqui um milionário e falar assim, boa tarde, tudo bem? Posso bater um papo com vocês aí? Eu vou atrapalhar um pouquinho vocês aí. Mas eu queria conversar com vocês. Dependendo do relógio que ele tiver, o terno que ele tiver, a roupa que ele tiver, o perfume que ele tiver, a gente fica assim. É a nossa mentalidade. Para o cara, ele sente um prazer de vir aqui conversar conosco, por exemplo. Mas aí tem gente que fica, mas moço... Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu falei do almoço, por exemplo. Alguém, você está andando com uma pessoa rica, com uma pessoa próspera, olha o que passa pela nossa cabeça. Você está andando, entrou no shopping. Aí a pessoa fala assim, bora jantar? Dá um calafrio, por quê? Por quê? Já vem logo da cabeça. Como que eu vou pagar? Olha o como de novo. Mas o cara não falou para você pagar. Ele falou, vamos entrar. Só falando de novo a jantar. O medo, vai no embalo, vai na boa. Mas não, o medo é tão grande, o que a gente faz? Ah, esqueci o negócio. Eita, rapaz, eu tenho que... Meu Deus, minha mulher está lá em casa, o menino está gritando, está chorando. Olha aí, moço, eu esqueci a panela no fogo. Não vai dar. Outro dia a gente janta. Cancela o jantar, vai embora a pé, e sendo que aquela pessoa talvez pagaria o jantar. Mas a pessoa com medo, como que eu vou pagar? Como que eu vou sentar? É o garfo que é na mão esquerda ou na mão direita? É a faca na mão direita? Ele fica preocupado com faca, com garfo, com talher. Se come, se bota o guardanapo, se não bota o guardanapo. E se está comendo bem. E aí, não aproveita. Mas ele poderia chegar lá e falar assim, sentou na mesa, o camarada vai pedir. Na pior das hipóteses, ele poderia dizer o seguinte, eu estou aqui na sua, hein? Estou confiando em tu aqui, porque você me convidou. Beleza, e aí? Mas geralmente a pessoa não entra no restaurante. Ela não entra, porque ela fica com medo de dizer um não, de falar que não tem nada na carteira. De que, quanto que vai dar aqui? 89 reais o quilo. Sangue de Jesus, Deus do poder. Estou fora. Deus me livre. E não entra. Sendo que se ela entrasse, alguém poderia ver, alguém poderia chamá-la. Porque se nós somos a média das cinco pessoas que nós mais andamos, quando alguém me vê naquele ambiente, também tem isso. A pessoa, opa, eu te encontrei lá não sei de onde. Por exemplo, é a primeira vez que eu venho aqui nesse prédio, nesse local. Posso ser que quando eu descer, alguém me encontre. E como de repente o prédio aqui é imponente, bonito, a pessoa pode dizer, uau, onde você estava, hein? Olha aí, só o fato de eu mudar o endereço, só o fato de eu aceitar um convite, só o fato de eu conversar com alguém. E aí, pastor, para colocar uma base bíblica, vamos falar aqui, por exemplo, de Daniel. Daniel, quando surgiu todo aquele problema, e o senhor sabe que escolheram pessoas, ele jejuou, né? Os 21 dias, não comeu as iguarias do rei. Ele se tornou 10 vezes mais sábio do que os outros jovens, e ele foi para o palácio. O que que aconteceu? Aí, a história nos diz que ele tinha três amigos. E quem foi parar no palácio? De pobre, no outro dia estava no palácio. Os três amigos do Daniel. Então, é importante você estar junto. Mesmo que você ache que ele é mais inteligente que você. Aí é que tem que estar. Entendeu? Ah, mas fulano tem mais dinheiro do que eu. Então, é aí que você tem que estar. Então, fechando essa terceira chave... Eu lembrei uma frase que o pessoal fala muito. É melhor você ser burro no meio dos inteligentes, do que ser inteligente no meio dos burros. É, porque não funciona. Que fala assim, tem gente que quer estar só em cima dos outros. Mas é melhor ter você amigos, maiores, para te ajudar você a subir também. A verdade é essa. Se você estiver numa mesa e você é o mais inteligente, você tem que trocar de mesa. Você já tem que trocar de mesa. Porque você não vai evoluir. O que eles vão falar ali vai ser puxa-saco, bajulação, vai ficar dando tapinha suas costas e você não vai crescer. Já numa outra mesa que você é o menorzinho, que quando você for falar o cara já te dá logo um corte e você diz... Ih, rapaz, não estou entendendo nada do que eles estão falando aqui. Ali você vai crescer naquela mesa. Mas aí vem de novo aquilo que eu falei no começo. O como, né? A gente fica preocupado muito. Como eu vou me manter lá? Como eu vou ficar lá? Eles têm muito dinheiro. Eles têm uma Ferrari. Por exemplo, se for para o lado espiritual. Ele é um pastor. Ele tem cinco mil igrejas. Ele tem mil igrejas. Ele não vai me dar atenção. Aí a pessoa que fica se julgando sempre o menorzinho. O gafanhoto. O gafanhoto. O gafanhoto. São pequenos. Então, assim, a gente tem que aprender que ninguém nasce com o dinheiro. Todo mundo um dia vai ter dinheiro. Mas tem que ter a mentalidade. O dinheiro vai vir aqui, na mentalidade. Então, como diz provérbios 23, 7. Como imaginou na sua alma, assim será. Em plena pandemia.